Bom dia, irmãos. Que saudade, viu? Já estou aí quase um mês longe da igreja e saudade, bom ver todos aqui. E aproveitando a propaganda da sala da Marluz, e a gente vai falar da viagem missionária, na viagem missionária nós temos mais mulheres sempre do que homens, tanto que a gente precisou de três salas da escola para mulheres e apenas duas para homens. Então, homens, vamos para as viagens missionárias, vamos pregar o evangelho, está certo? Gente, é o seguinte, para falar um pouquinho da viagem missionária, é o nosso objetivo aqui hoje, o pessoal vai passar algumas fotos. Só gostaria de falar algo antes. Quando eu estava na viagem missionária, algumas pessoas lá vieram falar comigo, rapaz, você é doido, você acabou de casar, o que você está fazendo aqui? Por que você não botou outra pessoa para assumir esse negócio? E veio para essa viagem missionária e você foi descansar? E algumas pessoas falaram isso, meus irmãos. Eu confesso que, naqueles momentos, eu pensei, caramba, será que eu sou doido mesmo? O que eu estou fazendo aqui? Eu pensava comigo. Mas, durante a viagem e após a viagem, eu digo para os irmãos com toda convicção, eu faria de novo. E aconselho todos que puderem, tiverem tempo sempre, participem desse tipo de trabalho. Pode transformar a vida de vocês. Então, gente, aqui são algumas fotos da viagem. Elas vão estar passando aqui, eu vou falando um pouquinho dela. Como muitos sabem, talvez todos aqui da igreja já saibam, nós fomos para uma cidade chamada Morro Agudo, no Goiás. E lá nós temos uma igreja presbiteriana, que é a congregação de Rubiataba, e trabalhamos juntamente com ela. E a igreja presbiteriana de Rubiataba também foi trabalhar conosco lá. O contexto da cidade é o seguinte, a grande maioria, ou talvez a metade da cidade seja católica, é um catolicismo bem nominal também, eles praticam e participam daquelas práticas sem saber de fato o que estão fazendo. Mas tem um grande número de evangélicos também naquela cidade. Mas, para a nossa tristeza, meus irmãos, visitando as casas, nós podemos constatar isso, é um evangelho superficial, um evangelho nominal também. A gente perguntando para aquelas pessoas e conversando com aquelas pessoas que se diziam evangélicas, nós vimos e percebemos que eles não conhecem o evangelho verdadeiro. Não têm vida com o Senhor. Não leem suas Bíblias, não oram. Então, nós estávamos ali porque o Senhor, de fato, nos mandou para aquele local. Como muitos já sabem, principalmente o pessoal da viagem, que a gente participa de treinamento, lá na cidade nós evangelizamos de manhã, de tarde e de noite. A gente não para de evangelizar. De manhã, nós visitamos as casas e, creio eu, por ser uma cidade pequena, nós chegamos a visitar quase 70% da cidade. Entramos em várias casas. Talvez, fazendo as contas, numa média, visitamos aproximadamente 220 casas. Pudemos entrar, de fato, nas casas e visitar e conversar com aquelas famílias. Fora visitas e encontros nas ruas. Tivemos, nas tardes, a ação social, onde tínhamos atendimento na área da saúde, bazar, salão de beleza. E nós atraíamos a cidade, nós fechávamos uma rua, atraíamos toda a cidade, o máximo de pessoas possível, para que pudéssemos ali pregar para aquelas pessoas. Então, tivemos momentos especiais. Enquanto isso, tinha atividade no ginásio, para meninos também, com futebol. E lá a gente pregava para esses meninos também. Tinha momentos preciosos com eles. E, à noite, nós estávamos nas praças, fazendo alguns trabalhos de impacto, onde havia música, teatro, pregação do Evangelho. E era interessante. O pessoal ficava olhando de longe, e, quando o teatro começava a apresentar, as pessoas iam se aproximando, e nós tínhamos a oportunidade de os acomodar ali e eles ouvirem a mensagem do Evangelho. Uma mensagem bem contextualizada, uma maravilha. Nas quartas-feiras, também tínhamos culto nos lares. Então, aconteceram cinco cultos simultâneos na cidade, durante a noite. Maravilhoso também esse momento onde chamávamos os vizinhos e cultos aconteciam. Sempre com a pregação da palavra, de forma simples, clara e direta. Mas, para me ajudar a contar essa história aqui, um pouquinho da viagem, eu vou chamar quatro pessoas. Viu, pastor? E elas têm três minutos. O pastor está me apertando aqui no tempo? Então, são três minutos. Eu vou chamar a Tia Nelly, a Bela, o Clebinho e a Raquel. Podem vir aqui. Está certo? E, antes de passar o microfone, eu vou fazer o seguinte. Quem quiser saber quanto a gente gastou, quanto a gente arrecadou na viagem, já que a gente tem pouco tempo aqui, vamos gastar de forma mais proveitosa, vão lá no site da igreja, que tem toda a prestação de contas da viagem missionária. Está certo? Vocês vão saber com o que a gente gastou cada centavo do dinheiro arrecadado. Está certo? Gente, antes de ouvir o testemunho deles, que a gente já vai encerrar com o último testemunho da Raquel, gostaria de contar só duas coisinhas que me marcaram muito. Tivemos várias e várias experiências. Todo mundo que foi volta transformado pelas experiências que podem ter ali, que podemos ter e que passamos. Isso é graça do Senhor. Mas, duas coisas me marcaram muito. Uma delas é a seguinte. Não vou citar nomes. Uma senhora aqui da igreja, ela já tem mais de 60 anos. Certa vez, na viagem, num momento eu fui perguntar para ela quantos anos ela tinha de igreja. E ela falou que a idade dela era a idade que ela tinha de igreja presbiteriana. E ela cresceu na igreja presbiteriana. Já tem mais de 60 anos na igreja presbiteriana. E eu perguntei para ela, uma curiosidade, quantas vezes a senhora já evangelizou, já saiu para evangelizar? Ela falou que era a primeira vez dela. Mas sabe o que mais me marcou? Não foi o fato de ser a primeira vez dela. O que mais me marcou foi ela dizer, depois, para mim, que foi a primeira, mas não é a última. E que ela, a partir de agora, quer ter uma vida de evangelização. E quer evangelizar onde ela estiver. Para amigos, vizinhos, e onde ela tiver a oportunidade de falar do Senhor. Porque ela entendeu a carência que o homem tem do evangelho, pregando o evangelho. Isso é maravilhoso. E outra coisa que me marcou é que ontem eu fui para um encontro nacional de adolescentes. Aí levei alguns adolescentes aqui da igreja e, conversando com um adolescente no carro, impactada ainda pela viagem, essa adolescente estava no acampamento essa semana. E ela, impactada pela viagem, ela pregou o evangelho no acampamento do evangelho. E o impressionante é que pessoas estavam ali naquele acampamento, pessoas também cresceram na igreja, participam sempre de acampamento, mas não conheciam o evangelho. E essa jovem teve a oportunidade de expor o evangelho para essas pessoas. Isso me marcou também. Estou compartilhando com os irmãos alguns frutos já da viagem missionária. Isso é maravilhoso. Está certo? Bom dia, irmãos. Graças e paz. O Luciano me convidou ontem, era 22 horas para vir aqui. E eu falei para ele, olha, vai acontecer duas coisas. Ou eu vou disparar, falar, ou eu vou trancar. Não vai sair uma palavra. Aí ele, está bom, Tiana. Ele descansa, dorme. Amanhã, essa senhora resolver. E aí, Deus pôs no meu coração. Aqui estou. Irmãos, a primeira coisa que eu quero fazer é ler dois versículos. Eu prometo que vou ser rapidinho da palavra de Deus, porque foi isso que o Senhor marcou no meu coração, a palavra de Deus. Está aqui. Eu faço minhas palavras, que estão em Romanos 10, versículos 1 e 2. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Continuando a fala do Luciano, visitando as pessoas, e quero deixar claro que eu trabalhei bastante, com muita alegria, não senti cansaço. Se fosse para ficar 15 dias, um mês eu ficaria. E o bazar foi meu campo missionário, mas eu tive experiências maravilhosas. E quero dizer como eu voltei de lá. Com meu coração superaquecido, foi como se eu tivesse acabado de conhecer Jesus, voltei ao primeiro amor, porque há mais de 20 anos, quando isso aconteceu comigo, a minha vontade era de sair pregando para todo mundo. E é assim que eu voltei de lá. Mais preocupada com as pessoas que pensam que conhecem Jesus, que conhecem a Deus, mas que, na realidade, estão vivendo totalmente na contramão. Impressionada em ver os adolescentes, jovens, adultos como eu, até mais adultos do que eu, lá, com o mesmo objetivo. Irmãos, eu olhava aquele ali, não sei se estão as fotos ali, eu imaginava, eu acho que era assim, a igreja primitiva, todo mundo tinha o mesmo objetivo, levantar, tomar café, orar, se preparar, e sair ao campo para falar de Jesus. Então, foi assim que eu voltei. e eu tive várias experiências, entre elas, eu quero contar uma, não sei se o Lucas está aí, o Lucas da Ana Luísa, acho que não está, não é? Está lá dentro. Então, ele foi o meu líder de grupo. dos evangelhos que eu mais amo, é o livro de Lucas, e tive dois Lucas comigo, um Lucas adolescente, um Lucas jovem, e eu no meio. Irmãos, e a gente, a primeira casa, a primeira casa que nós batemos, uma jovem mãe, que poderia ser minha filha, chamada Letícia, nos convidou para entrar, e o Lucas é que dirigiu a palavra a ela, e os irmãos que me conhecem sabem que eu fico doida para falar também, da palavra de Deus, porque eu amo Jesus, então, eu quero falar. Quando a gente ama muito uma pessoa, a gente quer falar dela, não é? E o Lucas conversou com ela, e eu me aguentei ali caladinha, e até na hora que o Lucas perguntou, e aí, Letícia, você tem um pedido de oração específico para a gente? Ela simplesmente chorou. E eu estava sentada, e eu falei, Senhor, e agora? Eu levantei, abracei, abracei aquela jovem, abracei, abracei. Oh, irmãos, eu saí totalmente do contexto que era ali, depois eu tive que pedir perdão para o Lucas, porque eu peguei a palavra de Deus, você tem uma Bíblia? Tem. E eu comecei a ler a Bíblia, vi para ela, falei, o primeiro versículo da palavra de Deus que eu conheci, minha filha, foi em Provérbio 14,1, porque ela pediu, eu sei, eu quero que eu ore pelo meu esposo, e começou a chorar, e não falou mais nada. Então, eu falei, quando a mulher sabe edifica a sua casa, pedi que ela leia, pedi os meninos para ler também. E eu olhei, duas crianças sentadinhas no sofá, olhando para a gente, muito triste, perguntei qual a idade da sua filha, quatro e seis anos, aí eu voltei lá, no tempo que as minhas filhas foram salvas por uma EBF que Deus colocou no nosso caminho, eu falei, é que é de uma Elíbria, essa mulher tem que ir para a EBF com essas crianças, mostrei para ela Provérbio 22,6, falei da responsabilidade dela com as crianças, que ela era responsável para ensinar a palavra de Deus, mas ela não compreende, ela falou assim, eu não compreendo, ela não compreendia a palavra de Deus, eu falei com ela, ore e leia, e o Espírito Santo vai te ensinar, mas você tem onde buscar também, porque tem igreja aqui perto, ela falou, eu já fui à Igreja Deus e Amor, que é bem quase em frente à casa dela, não falei da igreja, eu falei, vai em outra, você aceita, mas vamos levar, eu falei com ela assim, aí eu, olha irmãos, meninas, vou dar tempo de vocês falarem, é porque, eu falei com ela assim, olha, eu quero te ver de novo, eu preciso te ver, ela, tá bom, eu vou levar as meninas, e levou no primeiro dia, eu estava no bazar, atendi, ela comprou umas peças de coisa para o esposo, um sapato bonito, tinha muita coisa bonita, e foi embora, e eu sempre abraçava, o pastor falou hoje, que a Bissalão ganhava o coração do povo lá, beijando, eu ganhar para Jesus, eu abracei muito aquele povo lá, aí sempre abraçava ela, eu a via lá, abraçava, abraçava, no primeiro dia, ela não quis conversar, no segundo dia também, não, no último dia, na sexta-feira, ela me chamou e falou assim, eu quero falar com você, você pode? Eu falei, posso, eu era a vendedora que tinha mais tempo, eu falei, eu sou a vendedora aqui, mas tem tempo demais, aí ela me contou, aconteceu um milagre, irmãos, desde que eu saí da casa daquela jovem mãe, o Senhor colocou um amor tão grande no coração por ela, que eu orava o tempo todo, falei, Senhor, faz um milagre ali, faz um milagre ali, faz um milagre, para ela crer em Jesus, e Deus fez, ela falou, há muito tempo eu não falava com o meu esposo, e nós fizemos as pazes, ela falou, aconteceu um milagre, aí ela deu a chorar, eu abracei ela muito, saí fora do pazar, e a gente conversou, e eu falei com ela, eu não vou ficar aqui, mas aqui tem pastores que podem cuidar de você, além de Jesus, tem o pessoal física, aí passei para o pastor lá, e continuo orando por ela, mas eu já cobrei do Luciano, que a gente tem que ter um encontro de pós-viagem, porque tem muitos testemunhos, eu creio que cada um que foi tem um, mas eu quero deixar três conselhos, se você nunca foi, vá, mas ore muito antes de ir, ore bastante, nunca se sinta velho, nem novo demais, a gente tinha a Sofia dela, e não vou falar quem era o mais velho que estava lá, não, então, na viagem missionária tem trabalho para todos, e Deus trabalha em todos, e você vai voltar mais edificado do que vai edificar lá, tá bom? Oi, gente, bom dia, eu estou com muita vergonha, mas tá, meu nome é Isabela, para quem não sabe, e foi a segunda viagem missionária da igreja que eu participei, e aconteceu uma coisa que marcou muito o meu coração, porque eu conheci uma senhora chamada Vilma, e foi muito de Deus a gente ir na casa dela, porque a gente estava indo na rua de baixo, eu e o meu grupo de evangelismo, e ela viu a gente passando e pediu que a gente fosse para a casa dela, e aí a gente conversou com ela, e eu vi que ela era muito carente de amor, de ouvir a palavra de Deus, e aí, no meio da conversa, ela falou que era aniversário dela, que ela estava fazendo 51 anos, e aí a gente cantou parabéns, e ela começou a chorar, ela ficou muito emocionada, e a gente saiu para ver se a gente conseguia achar um bolo de aniversário, que a gente queria dar para ela, e a gente não achou. Então, a gente foi ao supermercado e falou, vamos comprar uma lembrancinha, e compramos um batom rosa, e aí, mais tarde, nós fomos na rua dela pegar uma vizinha dela, já senhora, que tinha dificuldade de andar, então, a gente foi buscar ela de carro para levar na ação social que a gente estava fazendo. E eu entreguei o batom para ela, e ela sorriu muito, ela ficou muito emocionada, ela olhou para mim e falou, eu sempre quis um batom, mas eu não tinha a condição de comprar, era muito difícil para mim. E aí, eu fiquei muito emocionada com aquilo. Aí, já mais tarde, eu já tinha me recuperado, eu encontrei ela no bazar, e eu abracei ela novamente, e ela falou que nunca tinha se sentido tão amada, ela nunca tinha recebido tantos abraços como ela estava recebendo naquele dia. E aí, de novo, eu fiquei emocionada, e eu pedi para ela escolher alguma coisa do bazar, que eu iria comprar para ela, e ela falou que ela queria um chinelo, porque aquele que ela estava usando era o único que ela tinha. E ele estava rasgado e estava machucando o pé dela, só que não tinha o número dela no bazar. E aí, eu fui no supermercado e comprei um para ela, um chinelo novo do número dela. E aí, nós voltamos à casa dela para entregar um chinelo. E ela abriu aquele saco do supermercado com um chinelo novo, com tanta felicidade, com um sorriso tão grande no rosto. E ela agradeceu, desculpa, tão bonito. E foi muito bom, porque eu queria poder dar muitas coisas para ela, mas eu dei o que eu tinha de mais precioso, sabe? Eu pude falar para ela da palavra de Deus. E foi muito bom. Eu agradeci muito a Deus por ter sido usada na vida dela, poder ser instrumento para levar a palavra de Deus para as pessoas. Então, eu recomendo muito a viagem. Eu quero ir em todos os anos. E é isso. Obrigada. Graças e paz, irmãs. Para quem não me conhece, eu me chamo Rafa Kel, sou esposa do Fábio, nós somos novos na igreja. E tive o privilégio de ir com a minha filha de cinco anos. Meu marido não pôde ir, então, eu fui só com ela para a viagem. E foi engraçado, porque, antes de ir, a gente coloca algumas preocupações bobas, até por ser mãe. Como é que a gente vai dormir lá em colchão inflável? O que vai comer? Vai ter comida suficiente? Como é que vai ser dividir banheiro com 500 mulheres? E a gente chega lá e essas coisas se tornam tão pequenas, tão pequenas. A falta do mínimo de conforto que, geralmente, a gente acha que precisa para viver se torna tão pequena diante da alegria, de estar ali servindo, de estar ali amando e pregando para aquelas pessoas, como a Bela falou, tão carentes de uma demonstração de afeto, de uma demonstração de que alguém se importa com elas. E, principalmente, carentes da palavra de Deus. Porque, como o Luciano disse, são pessoas que, às vezes, vivem num contexto religioso, em famílias religiosas, às vezes, até evangélicas, mas que não conhecem a Cristo Jesus. E é engraçado, porque a matemática de Deus, nesse sentido, não faz sentido para os homens. Porque a gente vai no intuito de se doar, de servir, de se gastar por aquelas vidas, como diz Paulo. Mas, na verdade, quem acaba mais recebendo é a gente mesmo. Porque a gente volta com a fé completamente edificada, renovada, como diz a Tia Nelly, e com mais vontade de servir, de pregar em todos os lugares. Eu também tinha muita dificuldade antes de pregar, então me questionava como seria lá. Mas o Espírito Santo capacita. É impressionante. E tem duas situações específicas. Mas, assim, teve várias que me marcaram. Eu fiz amizades também muito preciosas de pessoas aqui da igreja que eu não conhecia, dos irmãos do Ibel ali, amizades muito preciosas que eu quero levar para a vida. Mas duas situações me marcaram de uma forma especial. Uma delas foi durante a evangelização de manhã, que a gente ia com um trio. Na verdade, o meu era um quarteto. E a gente bateu na casa de uma senhora, que era inclusive a mãe do vereador. A Bela estava comigo. E ela já era nossa irmã em Cristo, mas estava passando por uma situação muito difícil. O marido dela era novo, até era ministro de louvor na igreja deles, mas estava acamado, numa situação de câncer terminal. E, embora fosse uma mulher de fé, né, Bela? Uma mulher que a gente viu que era uma mulher sábia, que estava ali na luta, mas ela estava precisando de um renovo. E a gente conversando ali com ela, orando, a gente até cantou um louvor. E a gente vê a alegria dela, o alívio de estar recebendo aquela palavra. Ela diz que precisava ouvir exatamente aquilo naquele momento para ter as forças dela renovadas, né? E aí eu saí da casa, até saí antes dos irmãos, e fui para a porta da casa e chorei, 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 pensando assim, como é maravilhoso saber que, apesar da nossa pequenez, né, da nossa fraqueza, do nosso pecado, das nossas limitações, ainda assim Deus nos usa para levar conforto, para levar refrigério para aquelas vidas, para que o próprio nome dele seja engrandecido. Então, foi bem marcante. Para mim, até liguei para o meu marido, contei da experiência. E a outra situação, que para mim foi a mais marcante de todas, foi no penúltimo dia. Lá eu estava servindo no salão à tarde, né? Embora nem sabia que eu tinha esse dom, mas lá descobri e parece que ficou bom. Então, fazia escova, fazia chapinha lá na mulherada. Enquanto isso, a gente ia conversando, né? Ia pregando. E, no final, a gente sempre fazia uma oração e passava para a próxima, porque tinha fila, né? E as assembleianas com o cabelo lá no pé e a gente tinha que escovar. Era puxado. E a gente passava para a próxima. E aí eu arrumei o cabelo de uma menina chamada Sulamita. Ela nem era de Morro Agudo, era de Goiânia, mas estava lá passando as férias com os avós. E aí eu terminei, né? Eu orei com ela e ia passar para a próxima, mas ela precisava de mais. Eu via no olhar dela, assim, um desejo de querer saber mais. E ela tinha sido criada numa família evangélica, mas nunca tinha conhecido verdadeiramente a Cristo. Eu percebi que a família dela tinha muito mais rituais e tradições humanas, religiosas mesmo, sabe? Que não o evangelho de verdade. E aí eu sentei, deixei o salão para trás lá e sentei no meio fio com ela e fiquei conversando, conversando, conversando. E se eu fosse ver aquela cena dois meses atrás, eu acharia que eu não teria, assim, a capacitação mesmo, sabe? Eu não conseguiria responder as dúvidas dela, eu não conseguiria dar prosseguimento ali àquela conversa, até porque ela tinha dúvidas até meio que teológicas, assim, mais profundas mesmo. Mas, naquele momento, eu percebi o Espírito Santo falando por meio de mim. Eu dou glória a Deus por isso. Porque passagens, assim, até que eu nem lembrava de qual, mas que naquele momento me veio a cabeça e eu abria ali pra ela e li. E a gente foi conversando, conversando, e quando eu olhei pra trás, o salão já tinha fechado, todo mundo já com a mochila pra ir embora. E eu ali conversando com ela ainda, foi como se o tempo tivesse parado. E foi muito engrandecedora, assim, mesmo, essa experiência de saber que Deus nos usa. E usa mesmo, apesar da nossa fraqueza, pra que o nome dele seja engrandecido. Igual a Bela, eu também quero em todas. Já estou contando os minutos pra próxima. Amém? Bom dia. Tá dando pra ouvir? Eu... Foi a terceira viagem missionária que eu fui. Também com o mesmo sentimento de todos. Quando a gente vai na primeira e sente a comunhão de uma semana com irmãos que têm o mesmo sentimento que você, não tem como não se apaixonar por esse momento, por essa viagem que a gente anseia durante o ano. E, no começo da viagem, a equipe fez uma reunião e perguntou qual era o objetivo de cada um lá. E todos responderam que era servir ao Senhor e evangelizar aquela cidade. E, ao final, creio que podemos dizer que a gente cumpriu o que a gente tinha prometido. O pastor Vinícius pregou no último culto sobre as sementes que a gente plantou lá. E tem a semente que o diabo tira, né? E outra que o mundo sufoca. Mas a gente ora para que a gente plantou seja a que dê fruto. E tenho certeza que possamos dizer que a gente plantou. Cremos que o Vinícius e a Letícia irão regar e o crescimento será do Senhor. E é só isso mesmo. Que possamos anunciar e ir em todas as viagens e servir ao Senhor tanto no interior quanto aqui na nossa cidade. É isso. Irmãos, eu quero chamar todo mundo que foi na viagem para vir aqui na frente.